Pra sua puta, pra sua puta, só voltinha Pra sua puta, pra sua puta, parralho Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, o jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, o jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, o jeito que ninguém tá com Essa filha é do Paco de Al, gosta de fazer ozinha Essa novinha que tá na bolanda, gosta de fazer ozinha Fica setada em cima da piraca, vinde quando um rabudinha Essa filha é do Paco de Al, gosta de fazer ozinha Essa novinha que tá na bolanda, gosta de faze ozinha Fica setada em cima da piraca, vinde quando um rabudinha Legendas por TIAGOANDO Seir irei chesec judeu o wina katta o miyizyó chesec o o a a a a a b o o o o mas é meu retiante Gutiante É legal da quando não é 정말 o 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